E aquele que eu expliquei para vocês no Paraguai, que é aquele arco sem pilastra, sem pilar, e entre os pilares e os outros, ok? Logo nós afirmamos, é que nós vamos cruzar. Vocês vão perceber que no começo da ponte nós vamos ter as cores verde e amarela que são o Brasil, na metade da ponte as cores mudam, azul e branco, que é o lado argentino. O rio que cruza abaixo nosso é o rio Iguaçu, que vem da esquerda para a direita de vocês, já passando pelas cataratas e seguindo lá. Pessoal, se vocês olharem ao lado direito de vocês, lá o fundo, vocês podem observar que o rio, ele parece que fica meio espelhado no final, ele muda de cor. Aquele é o rio Paraná e naquele ponto o rio Iguaçu termina. E é lá que nós temos o marco das três fronteiras que nós vamos visitar amanhã. Daí nós temos, no lado direito atrás, Brasil, do lado esquerdo aqui é a Argentina e ao fundo é o Paraguai. Nós vamos visitar isso amanhã, amanhã a gente vai ver isso de perto, ok? Pessoal, então olha só, nosso próximo destino agora é o Free Shop, o Duty Free na Argentina. Regras para o Duty Free. Primeiro, todos os preços são em dólares, assim como no Paraguai. Porém, você pode pagar em dólares, pode pagar em reais ou pode pagar no cartão. Cartão de crédito na Argentina não tem o acréscimo de 10% como tem no Paraguai. O único problema é, claro, que não dá para fugir do IOF, porque isso é geral quem cobre é o governo brasileiro, ok? Então, isso é em relação ao pagamento. Outra coisa, vocês que têm mercadoria para produtos de uso pessoal semelhantes aos produtos vendidos na Argentina e na Argentina do Free, Outra coisa, vocês que têm mercadoria para poder pagar no cartão.